A Igreja do Evangelho Em 142, o profeta José Smith declarou Nossos missionários estão sendo enviados a várias nações O estandarte da verdade já foi hasteado Não há mão profana que possa impedir o progresso da obra Porém, a verdade de Deus perseverará corajosa, nobre e independentemente Até penetrar todos os continentes Visitar todo o clima Cobrir todas as nações e soar em todos os ouvidos Assim como a Igreja cresce em número O mesmo tem ocorrido com a população mundial E a nossa obrigação continua a ser a mesma Pregar o Evangelho a todos os povos Por esse motivo, adicionou-se uma nova dimensão ao programa missionário O presidente Spencer W. Kimmel recentemente fez este desafio Devemos começar agora a expandir uma vasta força missionária Uma força enorme e melhor preparada para o trabalho que precisamos desempenhar Pergunta-se com frequência Todo jovem deve servir uma missão? A resposta do senhor é Sim Todo rapaz deve servir uma missão Porém, precisamos encontrar algum modo de preparar todo homem Peço que iniciemos o treinamento de missionários em todos os ramos e ala do mundo Mais cedo E o façamos de uma melhor forma Nossos jovens devem compreender que servir uma missão é um grande privilégio E que para isso, eles devem estar bem preparados física, mental e espiritualmente Devem compreender que o senhor não pode considerar o pecado com menor grau de tolerância Solicito missionários que tenham sido cuidadosamente treinados e doutrinados através da família E das diversas organizações da igreja E que ansiosamente desejem servir uma missão No sentido de aceitar o desafio do presidente Kimball Os pais, líderes e professores Devem empregar seus melhores esforços na preparação de missionários eficazes É claro que a preparação de uma criança para o serviço missionário Deve ser feita principalmente no lar Contudo, uma grande parte da responsabilidade de colocar jovens no campo missionário Preparados para o trabalho que terão que fazer Recai no presidente da estaca ou do distrito No bispo ou presidente de ramo Toda vez que nos referimos ao presidente de estaca ou bispo Durante esta apresentação Estaremos também nos referindo ao presidente de distrito e presidente de ramo respectivamente O presidente de estaca tem a responsabilidade de assegurar que todo rapaz em condições em sua estaca Tenha a oportunidade completa de participar num programa de preparação individual Para o serviço missionário Durante as entrevistas pessoais do sacerdócio com os bispos O presidente de estaca deve receber um relatório submetido pela ala Com respeito à preparação que cada jovem está fazendo em relação ao trabalho missionário O presidente de estaca deve estabelecer uma meta de que pelo menos 1 a 1,5% dos membros de sua estaca Estejam servindo no campo missionário É evidente que muitas estacas ultrapassarão esse limite mínimo No que se refere à responsabilidade de preparar futuros missionários O bispo acha-se em posição secundária apenas ao pai O bispo deve apresentar o desafio do presidente Kimball a todo jovem da ala E ajudar o mesmo e a seus pais de toda maneira possível Durante os anos que precedem a idade missionária Há bispos que acham ser uma boa ideia mostrar o formulário de recomendação para a missão No decorrer da entrevista pessoal Quando o jovem está para se tornar um diácono E juntos revisá-lo O bispo pode até escrever o nome do jovem no formulário E falar com ele acerca das perguntas que terá que responder Quando tiver que preenchê-lo alguns anos mais tarde Isso encoraja o jovem diácono a sentir que realmente tomou um passo em direção à missão E também ajuda-o a compreender que ele deve pensar e agir de maneira apropriada para alcançar essa meta Ao mesmo tempo, ajuda-o a compreender que o bispo tem a responsabilidade de certificar-se De que o rapaz está bem preparado E de que é merecedor de servir numa missão para a igreja No fim da entrevista O bispo pode pedir ao diácono que se comprometa a empregar de boa vontade Todos os esforços possíveis para se preparar para o dia Em que tiver idade suficiente para se tornar um missionário O bispo poderá então colocar a recomendação missionária Num fichário para missionários em perspectiva E lembrar ao diácono Que o mesmo ali permanecerá até a próxima entrevista Quando o rapaz se tornar o mestre E o bispo o entrevistar outra vez Ele deve referir-se ao mesmo fichário Poderá então salientar que o formulário de recomendação para missionário Contém perguntas a respeito de participação no seminário Bem como sobre notas escolares Pode-se então desafiar o rapaz a matricular-se num programa de seminário E se esforçar o máximo possível academicamente Como parte da preparação para o trabalho missionário Deve-se então Rearquivar o formulário de recomendação E aguardar-se até a próxima entrevista Quando o jovem estiver pronto para ser ordenado sacerdote Servir uma missão deve requerer atenção mais à chegada O bispo deve entrevistá-lo novamente E certificar-se de que o mesmo está realmente se preparando Para receber um chamado de missão Ele deve conversar de maneira franca e sincera A respeito dos assuntos relativos ao merecimento pessoal O formulário de recomendação Contém igualmente perguntas que se referem a hábitos de dirigir veículos Caso ele possua carteira de habilitação O bispo poderá então, apropriadamente Acautelar o rapaz que o mau registro de motorista Poderá afetar suas oportunidades de servir de missão Em áreas onde se precisa dirigir automóveis O bispo deverá entrevistar o rapaz novamente Depois do mesmo haver sido recomendado para ser ordenado o élder Geralmente ele terá 18 anos Um ano antes de receber seu chamado de missão E o bispo poderá discutir minuciosamente O formulário da recomendação No qual outrora se havia colocado o nome do mesmo Este é um período crucial na vida de um rapaz Uma época em que as influências mundanas Estão tentando afastá-lo de suas prioridades E o bispo deve continuar a encorajá-lo A se preparar para uma missão Esta é também A época em que o presidente do quórum dos élderes Deve aceitar a sua responsabilidade Pelo bem-estar espiritual desse élder recém-ordenado Ele pode exercer uma influência muito forte Através de um relacionamento amigável e bem pessoal Quando o rapaz sentir-se relutante Em interromper sua educação Quando bolsas de estudo e oportunidades atlânticas Foram tentações Quando o interesse por moças começar a germinar E a tomar uma nova importância em sua vida O presidente do quórum dos élderes Pode auxiliá-lo a manter bem focalizada A meta de servir uma missão Através de uma boa orientação missionária E experiências relacionadas ao sacerdócio Ele deve treinar e encorajar o jovem élder A participar de ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque Relativas ao trabalho missionário Receberá dessa forma Uma nova dimensão Necessária às suas experiências relacionadas ao sacerdócio Se o jovem acompanhar missionários de tempo integral Ou de estaca em suas visitas Pode experimentar a alegria do espírito de trabalho missionário E ter oportunidades valiosas de prestar seu testemunho O presidente do quórum de élderes Pode planejar essa atividade Consultando o líder missionário da ala Ao entrevistar as jovens de sua ala O bispo pode encorajá-las A tornarem-se côncias das oportunidades De se fazer trabalho missionário na vizinhança E da necessidade de encorajar os rapazes A também servirem em missões O bispo pode ocasionalmente Planejar algumas reuniões sacramentais Cujo tema seja o trabalho missionário E a preparação para o mesmo Ele pode proveitosamente Se utilizar de missionários que acabaram de chegar de missão Para ensinar e influenciar outros rapazes À medida que os mesmos progredem no sacerdócio arônico Os líderes de grupo ou de quórum do sacerdócio Têm a responsabilidade de inspirar os pais da ala A preparar seus filhos para serem missionários Um dos modos de se conseguir isso É acentuar os professores visitantes A necessidade de ajudarem as famílias As quais ensinam A compreenderem a importância do trabalho missionário Os professores visitantes Têm a responsabilidade de proporcionar orientação De maneira que os possíveis missionários Membros dessas famílias pelas quais são responsáveis De fato sirvam missão Aqui estão algumas das maneiras Pelas quais a nossa força missionária Pode ser grandemente aumentada Como pode se tornar mais bem preparada Os pais definitivamente São os responsáveis principais pela preparação do jovem Porém os líderes do sacerdócio Também podem auxiliá-los A proporcionar os tipos apropriados de experiência A seus filhos Por exemplo A preparação financeira É uma necessidade óbvia Todo jovem desde sua infância Deve abrir uma conta bancária Para sua missão E fazer o máximo possível Para aumentá-la por meio de seus próprios esforços Após comprometer-se financeiramente O rapaz será mais fácil Comprometer-se consigo próprio A permanecer moralmente puro E a preparar-se de todas as outras maneiras necessárias Para se tornar o melhor servo do Senhor Durante seu serviço missionário Uma parte importante da preparação financeira É evitar dívidas Alguns rapazes que desejam servir em missão Precisam ser aconselhados A liquidar primeiramente Todas as suas obrigações financeiras O rapaz que fez um despidioso investimento monetário Quer por capricho Num carro ou numa longa viagem de férias E depois espera que a ala pague por sua missão Não desenvolveu ainda o conceito apropriado Do que se necessita para o serviço missionário A seguinte declaração continua a ser verdadeira Onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Quando se torna necessário Oferecer ajuda financeira de outras fontes Além do missionário e de sua família Deve-se certificar Que o missionário estará contribuindo Com tudo que for possível A educação acadêmica É um outro aspecto Da preparação do trabalho missionário Que deve ser encarado com grande seriedade O estudo de línguas estrangeiras Provê grandes benefícios Sensibilidade para com o próximo Também é extremamente importante O missionário em perspectiva Tem de desenvolver em sua vida Uma personalidade acolhedora e simpática E estar sinceramente interessado no próximo É claro que para desenvolver essas qualidades Ele estará dependendo dos que o rodeiam A criança aprende a amar ao ser amada E antes que o missionário possa ensinar efetivamente Ele deve primeiramente amar aos que ensina É muito importante desenvolver a capacidade Para o trabalho árduo A vida missionária é uma vida muito dura Estar ciente das regras de etiqueta Do uso das regras gramaticais E de diversos outros aspectos desejáveis Da conduta social Deve ser algo que o missionário aprende À medida que cresce De maneira que Quando ele se torna um missionário Tudo a seu respeito Seja motivo de inspiração ao próximo E nada ofenda ninguém É claro que nem todos os missionários Têm as mesmas oportunidades De receber uma boa educação E desenvolver socialmente Entretanto A preparação espiritual Pode compensar muitas insuficiências Sendo a mesma O aspecto mais importante De toda a preparação Desde a infância Pode-se ensinar a criança Várias maneiras de aumentar E fortalecer seu testemunho Ela pode desenvolver um desejo De servir A missão é um desafio Que requer que ela esteja Bem preparada E desejosa De ser um tabernáculo Para o Espírito do Senhor Tanto o pai Quanto a mãe Devem demonstrar Por meio do exemplo E ensinamento Que compreendem o Salvador E os princípios Por ele ensinados E que estão dispostos A segui-los Se um jovem Crescer com amor Pelas escrituras E tiver uma boa compreensão Da importância Das mesmas Especialmente Do livro de Mormon Esses instrumentos Tão importantes Para o trabalho missionário Não lhe serão estranhos Se ele aprender Na infância Que a comunicação pessoal Com o nosso Pai Celestial É uma realidade Não se sentirá sozinho Quando os desafios Do trabalho missionário Parecerem grandes demais Para se suportar Se ele adquirir Autoconfiança Por meio de expressar Suas ideias Crenças E seu testemunho Ele não se sentirá Inadequado Quando estiver batendo Em uma porta Ou perante ao púlpito Como resultado natural De preparação espiritual O jovem compreenderá A importância De se manter Normalmente limpo De maneira a tornar-se Um digno representante Do Senhor A começar da época Em que ele já pode raciocinar Os pais devem ajudá-lo A compreender Que a pureza moral É necessária Não apenas Para servir uma missão Mas para uma vida feliz Com a ajuda Dedicada dos pais Do presidente de Estaca Bispos Dos líderes de corons Professores visitantes E muitos outros Um jovem Pode entrar no campo missionário Com todas as qualificações Descritas pelo presidente Kimball Pois quando peço mais missionários Estou pedindo os melhores que houver Estou pedindo missionários E tenho se preparado melhor Mais cedo E mais prolongadamente E que anseiem Por servir missão Com grande contentamento Que cada um de nós Dedique ao Senhor Nossos melhores esforços Até que Como José Smith predisse O Evangelho tenha penetrado Em todos os continentes Visitado todo o clima Coberto todas as nações E suado em todos os ouvidos Até que os propósitos De Deus Tenham sido realizados E o grande Jeová Posso então dizer Que o trabalho foi feito Que o Evangelho tenha Em todos os ouvidos Que o caminho Jueis Que o Evangelho tenha